Lovado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor, bem povo abençoado, vocês estão muito cientes de que o Messias está vindo. E eu quero chamar a sua atenção para esta visão muito importante do Senhor, a visão de 2 de abril do ano de 2004, e vocês sabem que esta é uma visão que foi um marco quando o Senhor me trouxe até o céu e me trouxe até a sua sala do trono, e eu fiquei diante do trono de Deus, e a enorme, superbranca, gloriosa nuvem de Deus, a glória de Deus que cobra o seu trono, e dentro do trono ele me fez saber que o próprio Deus Pai, Jehová Yahweh, ele mesmo estava prestando atenção particular, muito cuidadosa e específica atenção, à conversa que eu estava prestes a ter com João Batista diante do trono de Deus. Então, João Batista falou comigo, enquanto nós estávamos de pé, bem na frente de Deus Pai, na frente do trono de Deus Todo-Poderoso, e vocês sabem muito bem que naquela conversa, aquela se tornou uma visão que é um marco com algumas questões importantes, alguns marcos que foram enfatizadas como que tendo que ser atingidos. Lembre-se que a voz de Deus Pai fala quando João Batista vem de dentro do trono para fora da glória do trono, e ele fala comigo, e ele diz, vá dizer aos quatro cantos da terra para preparar o caminho para a vinda do Messias. E ele diz, palavra por palavra, diga para eles, o glorioso Cordeiro de Deus, que morreu pelo pecado do mundo, e está voltando. E naquele tempo, a voz de Deus Pai no trono, nós estamos de pé, nós estamos de pé diante do trono de Deus. João Batista está de pé comigo lá na frente de Yahweh, e a superbranca glória que vocês veem que me cobre todo o tempo, a superbranca glória que transfigura os dois profetas de Deus o tempo todo nesta era, é ela que está cobrindo o trono de Deus. E a voz de Deus Pai fala de dentro do trono, e ele diz, vem, deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer à terra. E o Senhor leva João Batista e eu do céu, de diante do trono de Deus, todo o caminho até Jerusalém em Israel. E nós estávamos acima das nuvens, acima do céu de Jerusalém, e ele me mostrou a mudança de liderança que acontece em Israel. E eu estava sempre dizendo, o primeiro foi Benjamin Netanyahu I, Benjamin Netanyahu II. Lembrem-se que eu dei aquela profecia em 2004, e eu vi as mudanças de liderança em Jerusalém. Eles eram Hassidim, ortodoxos, de direita, tornou-se um governo de direita, para outro governo de direita. Então, o Senhor me mostra, ele me leva a todas as cidades capitais do mundo, Washington, Ottawa, Brisbane, vocês sabem, todas as capitais do mundo, Londres, Paris, eles estavam preocupados com a paz da Palestina, a paz com os palestinos. Quando eles viram que era um governo de direita, e então outro governo de direita. Então, naquele tempo, o Senhor novamente nos leva de cima de Jerusalém com João Batista, e ele nos leva através das nuvens de volta para o céu, e nós nos encontramos de pé diante do trono de Deus. E lembrem-se que enquanto eu estou de pé diante do poderoso conselho de Jehovah Yahweh, então nós nos tornamos transfigurados. João Batista é transfigurado, e eu sou totalmente transfigurado. E então, João Batista estende a sua mão direita e diz, eis o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro de Deus. Então, o glorioso Cordeiro de Deus sai de dentro do trono, e tudo torna-se super glorioso quando ele vem na minha direção. E quando ele chega até mim, eu não posso compartilhar esta conversa. Mas o que eu estou tentando enfatizar para vocês hoje é para tomarem muito cuidado com a mudança de liderança que está acontecendo em Israel agora. E número dois, que enquanto aquelas mudanças aconteciam, o Senhor nos levou de volta ao trono e o Cordeiro de Deus veio. E o Cordeiro de Deus veio. Finalmente, os dois profetas de Deus agora chamaram o Cordeiro de Deus. E o glorioso Cordeiro de Deus veio. O Messias veio. Então, vocês precisam tomar muito cuidado e se preparar o tempo todo para a gloriosa vinda do Messias. E lembre-se que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu amaria que todos vocês entrem no glorioso reino de Deus no céu. Obrigado.